E aí meu povo, tudo bem com vocês? Comigo tá só humilde buiado, tá só humilde a pipoca, tá só ouro, tá tudo certinho. E vocês como é que estão? Em primeiro lugar, Deus abençoe, muita paz, muita saúde. Gente, hoje eu vou falar de um canal aqui que eu encontrei por acaso, gente, aqui na plataforma. Rapaz, pense, pense num rapaz testado e aprovado. Exemplo pra muitos rapazes aí que se dão de coitadinho e tem preguiça de trabalhar. Um exemplo pra muitos, pra muitos. Tô falando de quem, Vânia? Tô falando de ninguém. Pra muitos que tem preguiça de trabalhar. Eu tô falando sabe de quem, gente? Flávio Rangel. Flávio Rangel, ele tem mais de 100 mil inscritos. Se eu não me engano, ele é baiano, gente. Ele é baiano e eu encontrei esse canal por acaso, gente. Pense num rapaz testado, gente. Vocês não sabem que ele trabalha pra manter a família dele. Ele podia ter encostado no YouTube, porque ele tem mais de 100 mil inscritos. E uma visualização topada, topada. Não é mais hominete, topada. Mas o que é o que ele faz, gente? Ele quebra pedra, gente. E não é na máquina, não. É na mão mesmo. Artesanal mesmo, no braço. Cabo amacho mesmo. Com picoreta, com marreta. Ele faz sabe o quê? Paralepípado. Esse paralepípado que bota em estrada, ele faz na mão, gente. Gente, eu tava aqui viajando. Que nem diz Antônio Missionário. Tava aqui viajando pela internet. E me deparei com esse canal, gente. E eu não tô divulgando ele, não. Porque nem precisa. O canal dele é estourado. O canal dele é estourado. Porque, como eu sou um comentarista de canal, e eu vi esse canal, me chamou a atenção. Eu parei pra prestar atenção. Porque eu vejo todo mundo chorando, que tá ruim o negócio, que o negócio tá feio. E realmente tá. Realmente tá. Mas tem gente que nas crises dá a volta por cima. Tem gente que nas crises levanta a cabeça, bota o pé no chão e diz, vamos e vamos. Esse é Flávio Angel. Flávio Angel. Gente, ele de um limão, faz uma bela limonada e dá pra todo mundo. Não acaba, velho, velho. Não pensa num caba bom. Eu tava aqui, rapaz, como eu disse, mas minha esposa, minha esposa fica assim em alguns canais, que ela é fã. E eu vi aquele rapaz quebrando pedra, gente. Trabalha no braçal mesmo. Na picoreta, com marreta. Gente, ele quebra, se eu não me engano, gente. Ele faz... Eu posso estar errado porque eu assisti isso ontem. Ele faz 400 paralelos por semana, gente. 400. Na mão. Não é em máquina, nem lá não. Na mão, gente. É assim que ele ganha a vida dele. É assim que ele sustenta a esposa e a filha. E não é lá onde ele mora só, não. Gente, ele viaja, pega o carrinho dele, gente. E vai pra Alagoas. Vem aqui pra Sergipe. Onde tiver pedreiro, ele tá no meio. Metendo a marreta. Quebrando com força. Metendo o pau. Acabando com tudo. O bicho é testado, gente. Testado. Falar a verdade, me admirei. Ver um cabra tão novo, mas tão tão cheio de vontade de trabalhar. Tão cheio de vida, rapaz. Tão cheio de vida. E trabalha com alegria, cantando. Não é reclamando, nem nada. E as comidas que ele faz no meio do tempo, gente. Comida no meio do tempo. Ele acende aquele fogaréu lá, aí bota um cuscuzinho. O cuscuz é vida. Pega as pedras, faz ali um foguinho, aí bota aquele cuscuz lá, gente. Faz aquele peijão com tripa. Eita, porra, bom. É. Fica ali aquele peijão com tripa. Aí, ó. Eu sinto o cheiro daqui. Eu fico com vontade. Eu gosto dessas coisas. Faz a galinhazinha ali. Senta ali com toda a umidade, com o suquinho de pacota, aí mexe na água fria. Para dentro. Para dentro. Menino, é um exemplo. Eu admirava esse rapaz. Flávio Regé. Ó, gente, eu cortei as unhas porque tinha uns aí criticando. Dizia que unha é feia. Já que corta as unhas de seu marido. A gente sabe o que esse povo tem a ver com a minha vida. Mas, ó. Cortei, gente, ó. E mesmo minhas unhas grandes é limpa, gente, ó. Limpa, porque eu cuido. Eu tomo banho. Faço a minha higiene. Olha esse povo que fala tanto porque não tem nada para fazer, né? Eu estou falando das minhas unhas. Então, ó. Minha unha está limpa, viu? Para você que falou que minha unha é grande e pediu para minha esposa cortar. Não precisa pedir, não. Porque eu mesmo corto. Na hora certa, eu vou e corto. Viu? Então, é isso aí, gente. Flávio Regé. Testado e aprovado. Quem não conhece o trabalho dele, vai lá, porque é admirável. É um menino fora de série. Se eu não me engano, ele é baiano, gente. Eu quero ter um prazer de conhecer esse homem um dia. Porque muitos rapazes aí, que muitos vão entender de que eu quero dizer, né? Muitos rapazes aí, que tem canal no YouTube também, ficam só ali com dó. Ai, meu Deus. Minha vida, como está ruim. Ai, como eu estou devendo muito. Ai, como a coisa está caindo. Ai, ai. Não sabe o que é um trabalho. Vai ver, Flávio Regéu. Vai ver, Flávio Regéu. Vai ver, Flávio Regéu, como é que ele faz. Ele tem filho, mulher. Vai ver como é que ele faz. Vai ver o exemplo de rapaz que ele é. Vai ver o exemplo de rapaz que ele é. Você. Que eu não vou citar o nome não, porque está chato falar desse rapaz. Você fica chorando aí. Chorando de barriga cheia. Ai, eu estou devendo. Ai, meu Deus. Me ajuda. Vai ver Flávio Regéu. Que homem. Que exemplo. Quebra a pedra, gente. Braçal. Quebra a pedra. Ele não perde a ninguém, não. Ele não perde escrito, não. Ele faz, sabe o que é? É trabalhar. É trabalhar. Um cara que eu... Até porque o trabalho, como minha esposa acabou de dizer ali, você deve ter ouvido, o trabalho dignifica o homem. É assim, irmão? É o trabalho dignifica o homem? Então, é isso aí. Meu amor falou ali. Aí, muitas vezes, você trabalha em quê? Eu trabalho aqui, falando do povo aqui. Fofoqueiro. Fofoqueiro dos boi. Dos boi. Que é fofoqueiro. Já que todo mundo está dizendo que eu estou fofoqueiro, então está bom. Vânia é fofoqueiro. E se eu ver alguma coisa, meta a língua mesmo. Quem não quiser cair, se deite, que a madeira aqui é diferente. E você, rapaz novo aí, que fica chorando. Ai, minha mão está se acabando. Ai, não tem o que fazer. Vai quebrar pedra para prender. Vai quebrar pedra na chuva, no sol, no meio da cantinga, para o negro ver o que é bom para tosse. Só com uma marretazinha. Com uma marretazinha e com... Um pedacinho de ferro. Um pedacinho de ferro. Flávio Rangel, te admiro. Gosto muito de você. Nem te conheço, mas quero te conhecer e fazer um vídeo com você, porque você é exemplo para muitos rapazes. Para muitos homens. Não é só rapaz, não. Você podia estar chorando, se escorando. Você tem muito escrito, mas não. Você trabalha e joga duro. É isso aí. Aqui é assim. Quem não aguentar, se deite. Deus abençoe todos.